Então vocês vão cantar? Boiada Boiada, umas palmas para o menino Boiada triste Boiada Na estrada Cheia de pó Boiada O meu coração Também caminha Tão só Levando junto A saudade Vela esperança Guardada Vai carregando A tristeza A passo lento Na estrada Saí de casa Menino Meu pai De certo Está velho O irmão Já nem me conhece As vezes na despedida Eu tenho Eu tenho que disfarçar Quando uma lágrima rola Caída do meu olhar Poeira Poeira vai levantando No céu Deixando um letreiro Formado Com letras de pó Lembranças A sensação Boiada Boiada Essa noite Você não sabe Você não sabe De mim Coração Coração Que sofre De lacera E quase sai do peito Um dia eu pego Essa mulher De jeito E dou pra ela Todo o meu amor Sofre e choro Mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia Vai chegar a hora E nos meus braços Você vai dormir Oh, mulher querida Não adianta Chama aí O girado O que é o braço Oh, da mãe Ai, ai, ai Coração Que sofre De lacera E quase sai do peito Um dia eu pego Essa mulher De jeito E dou pra ela Todo o meu amor Ai, ai, ai Sofre e choro Mas não me arrependo Tudo o que faço agora Pois sei que um dia Vai chegar a hora E nos meus braços Você vai dormir Quebradas da noite É a primeira maravilha A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não reaquece O vento que está soprando E nas quebradas E nas quebradas da noite Eu pego esta mulher De jeito E dou pra ela Todo o meu amor Ai, 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 ai Sofre e choro Mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia Vai chegar a hora E nos meus braços Você vai dormir Terceira maravilha Desencontro Não adianta Você me provocar Não adianta Coviçar o meu amor Pois é de outra O que eu tenho aqui no peito Não consigo achar um jeito De amar Você mulher Pois no meu peito Outro alguém fez moradia E se alguém me disse um dia Eu não posso te amar Pois me casei E eu amo meu marido Não quero ver um ferido Nem meus filhos vou deixar Quarta maravilha Tempo ao tempo Você é o meu sonho bonito Sonho colorido Você é tão divino Que aos céus Preciso clamar Deus Esse amor A minha vida Eu perdi Tempo ao tempo Pra sozinho Caminhar Deus Hoje eu sei Que nada sou Me devolva Esse amor Ou me faça Um homem de rocha Quinta maravilha Chora peito Olho na janela Minha frente Junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Vale a pena Vale a pena Crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Brigas é a sexta maravilha Brigas Quantas brigas Brigas pra chegar Aonde estamos Eros Eros Quantos erros Nesta vida Nesta vida Praticamos Juntos Juntos Novamente Chegamos A conclusão A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas De momento Não superam Uma paixão Diga-me Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo Que sozinho Foi bem triste O meu viver Diga-me Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não consegue Me aquecer Sétima maravilha Sucesso atual A ausência Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar Os seus cabelos Pra tocar Deixar Seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai gostar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em seus sonhos Em seus sonhos Vai sentir Meu cheiro Coração Atendo forte No teu seio Desesperada Desesperada Você vai gritar Você vai gritar Te amo Igual ao meu Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Você vai buscar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Em seus sonhos Vai sentir Meu cheiro Coração batendo Forte no teu Seio Desesperada Você vai gritar Te amo Inteiro Te amo Te amo Inteiro Ela me deixa louco De prazer Brincar de esconde-esconde Todo em mim Com ares de serpente Deslizando Em menções de sentir Agora Eu tô bolado por esta Mulher Eu ando meio tonto de paixão É a festa maior da viola O mundão sertanejo Pra todo o Brasil Pela Rede Record de Televisão Aqui canta os canarinhos do peito amarelo E comprometemos pra vocês Os dois pra gelo Que é sucesso em todo o Brasil Cristo Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga pra mostrar que é melhor que eu Joga pelo chame que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você voltar Pra quem sabe ver um pingo eletro eu posso decifrar Seu jogo de amor Também seu jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quando o telefone paga você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você à noite Sou eu quem dá A vida se cresce, se supor Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você à noite Sou eu quem dá A vida se cresce, se supor Faz ele ver que o seu grande amor Mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Dois fragelos, sucesso em todo o Brasil Eu vou te contar, tá um fragelo essa auditória aqui hoje É Christian Ralf Christian Ralf Christian Ralf Deixa eu ver, deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um negócio aqui Vem aqui Onde que vocês esqueçam aqui Ô Manfim, vem aqui É, o que que houve? Sou eu quem faz Amor com você à noite Sou eu quem dá Mais alto A vida se cresce, se supor Faz ele ver que o seu grande amor Todo mundo Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Tá bem Mais um, mais um, mais um Dois fragelos, sucesso em todo o Brasil Eu vou te contar, tá um fragelo essa auditória aqui hoje É Christian Ralf Christian Ralf Christian Ralf Deixa eu ver, deixa eu ver um negócio aqui Vem aqui Onde que vocês esqueçam aqui Ô Manfim, vem aqui É, o que que houve? Sou eu quem faz Todo mundo Amor com você à noite Sou eu quem dá Mais alto A vida se cresce, se supor Faz ele ver que o seu grande amor Todo mundo Sou eu Sou eu Sou eu Tá bem Tá bom Pode continuar Agora eu acredito que você tá tocando Agora eu acredito que você tá tocando essa música Todo mundo tá cantando Bem Antes que vocês esqueçam O Christian Ralf vai estar Sexta-feira agora Em Uberaba Lá no VR No VR em Uberaba Alô amigos de Uberaba É Uberaba Palmas pro Triângulo Mineiro Minha G No VR em Uberaba No VR em Uberaba Sexta-feira É um pedacinho só É um pedacinho da outra É Um pedacinho Vai Qual que é meu filho? Que tiver que viverá E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que vir, virá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração Mais um A gente tava hoje vindo pra cá E eu tava lembrando Nós távamos cantando uma música no camarim Lembrando de você Não vem louco não, é? Não, é verdade Não vem louco não, é? Eu vi com meus próprios olhos Em um circo de rodeio Na chegada dos peão Que vieram pro torneio Soltaram tanto foguete Parecia um bombardeio Na hora da montaria O negócio ficou feio Troparam um burro famoso Que eu nem sei da onde ver A lembrança dos meus pais A nossa raiz Beleza É, mano? Obrigado pela lembrança Obrigado mesmo Eu gosto de Ores e Luar Mas vão cantar hoje não Hoje nós vamos cantar com o maior Violeiro do Brasil Esse é a vera O Cristian Ravio canta sempre com os maiores nomes, né? Hoje nós vamos homenajar o maior Violeiro do Brasil Solta a música aí, Marcão Solta a música aí O que é feito daqueles feijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando que o nosso amor Fiesse a morrer Talvez tu outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhaste com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai por Deus Sejas feliz com o seu amado Fez aqui um peito maglado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiver Mas se tiver Desalto um fracasso Creias que ainda Eu só lhe posso ajudar Eu só lhe posso ajudar Desde aqui um peito maglado Que muito sofre Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte E siga seus passos E siga seus passos Mas se tiver O Christian Beijou a mão do John Carreiro Umas dez vezes Fiquei com ciúme também Fiquei com ciúme Olha gente Esse é o maior violeiro do Brasil Violeiro né Christian? Violeiro Esse não tem boca pra pião não Esse é forte mesmo O Chris 6 pra ele é meia dúzia Esse é um fragelo mesmo O Christian Ralf existe Muito graças a John Carreiro e Pardim Que é uma coisa Estupenda E eu acho muito importante Que isso sirva de exemplo Para as outras duplas A homenagem a gente faz Enquanto em vida Não enquanto em morte É verdade É verdade Sabe você Quando você gosta de uma pessoa Você chega na frente dela E fala Eu te amo Né? Na cara E não esperar depois Então esse tipo de homenagem A gente tinha que prestar ao Tião Sempre foi um ídolo Porque é o espelho de Christian Ralf Sempre foi Palmas pro Tião Carreiro Minha gente Viu Marcelo? Sempre foi um grande ídolo A dupla Christian Ralf Quando nasceu Ela já veio com a estrela do sucesso É uma dupla que tem muita competência Então tem muito a dar Ao nosso público do Brasil Obrigado A gente tinha que ter feito essa homenagem Com ele cantando com a gente Aqui ao vivo Pra gente se emocionar e chorar junto Que não tem jeito Beleza, Christian Bom, aproveitando aqui esse trio Que vale muito ouro Vale muito ouro Nós vamos chamar o comercial E dizendo que Após os nossos comerciais Vem aí a Rosemary Namora mulher casada É ser muito atrevido Dá uma olhada nela E quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo Da bala do trinta No pé do ouvido Dá mesmo cartilheiro Aí os cartilheiros Você sabe o que é verdade Os cartilheiros antigamente Faziam de pé no chão É, naquele tablado de madeira Que é grosso Isso nasceu com os caboclos índios Dançando com o pé no chão E batendo o pé no chão O cartilho é uma dança cabocla Por causa disso E aí vem como é o pagode? O pagode é outra batida de viola Christian e Ralph Moiais Morena bonita Do dente aberto Vai no pagode O barulho é certo Não me namore Tão descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Modelo de agora É muito esquisito Com essas mocinhas Muitando os campitos Com as canelas finas Que nem parmigo As moças de hoje Eu não facilito Eu mais a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Eu fui Ela ficou Sábado Que vem Ela fica Eu vou Eu vou no pagode Moda mandam fazer Na batida do pagode Ninguém faz o que eu faço Nós tão por cima Eles tão por baixo Tem um celeiro em São Paulo Vive fazendo rotina Eles tão por baixo Goiás por cima Que fechado Obrigado